Olá, missionária Lucia, dando aqui uma pequena entrevista para esse irmão que veio de Acarau também, né? Aqui é o pastor Carlos, aqui é a pastora Nara, vem aqui a pastora Nara. Aqui nós estamos aqui hoje, comer um camarãozinho, comer um faranguejozinho, e daqui a pouco nós estamos na casa do Senhor de novo, buscando a Ele. Isso que é bom, né? Porque se a gente parar, quando Jesus chegar, a gente não está aqui no conto, não, tem que continuar. Olha aqui, mostra aqui as meninas que estão aqui na praia. Mostra aí, gente. É, pode. O quê? Vocês perfeitem aí, só dar uma palavrinha, que é o irmão? Não, não, é o irmão. É? Mas então, olha, um beijo para todos vocês, adorei conhecer você, adorei conhecer o pastor. Ele é muito engraçado, só pega o pastor. Maravilhoso, né? Beijo, abraço para todos vocês. Que vão ver daqui a um mês. Que vão ver daqui a um mês, é. Deus abençoe. Deus abençoe, amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.